Agora vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo Neto está acompanhando a ação da Defesa Civil hoje no combate à dengue na divisa de Três Lagoas com o estado de São Paulo. Alfredo Neto, é com você. Olá, Ana. Trabalho de conscientização para a população, porque a dengue é complicada, não só ela, Zika e Chikungunya. E como não mais Três Lagoas está livre desse mal, infelizmente, é uma cidade endêmica, é preciso fazer a conscientização da população para poder se manter atualizada e, é claro, se livrar desse mal, porque a época da dengue é complicada para a saúde pública e a Defesa Civil entrou em campo junto com o Serviço de Endemias e Saúde para poder fazer essa orientação. João Luiz, primeiramente, bom dia. Explique para a gente sobre essa campanha de conscientização, como que está sendo, como que vai ser feito aqui nesse posto de Jupiá de fiscalização. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, telespectadores. Essa campanha, ela acontece simultânea em várias cidades aqui, na divisa com o estado de São Paulo, visando conscientizar os motoristas. Ela está sendo coordenada pela Defesa Civil Estadual, Defesa Civil Municipal e com o apoio da Secretaria de Saúde, Departamento de Endemias. Nós somos muito gratos a esse pessoal que está aqui conosco, porque nós entendemos que a conscientização é necessária. É necessário que cada cidadão, cada munícipe se envolva no combate ao mosquito, eliminando os focos criadores do mosquito Aedes aegypti. João Luiz, como que vai ser a ação no dia de hoje aqui no posto de Jupiá? Aqui no Jupiá nós estamos fazendo a panfletagem, conversando com os motoristas, nós temos faixas, temos equipamentos que são usados no combate ao mosquito e essa ação se prolongará por toda manhã aqui. Após essa campanha feita aqui no posto de Jupiá, haverá outro tipo de campanha em outra localização do município? Ah sim, aí no caso a equipe de combate a endemias e vigilância epidemiológica do município está organizando uma semana de campanhas que vai combinar com uma ação no dia 27, ali no centro da cidade. A Defesa Civil Municipal estará dando apoio no tudo que eles precisarem, nós estaremos juntos com eles para levar realmente a conscientização da população e o combate efetivo dos focos criadores do mosquito. Essa é a bandeira que nós levantamos aí. Muito obrigado, João. Nada, eu que agradeço o apoio de vocês. Então, Ana, e para quem está nos acompanhando no RC Notícias, fica o alerta para quem tem seu quintal baldio, para quem tem casa com calha, é perigoso, é necessário manter as calhas limpas, as pessoas só se preocupam com tampinhas de garrafa, latinhas ou produtos plásticos no quintal, mas um dos índices maiores de localização de larvas é em calhas, onde as folhas mantêm ali colchos com algumas poças d'água e o mosquito acaba se proliferando nesses locais que são de difícil acesso. Então é necessário manter a atenção para evitar que fuja do controle, porque, dependendo da situação, Ana, fica complicado para aqueles que precisam tomar hidratação nas unidades de saúde e já tivemos, na época mesmo da pandemia de Covid-19, uma situação preocupante com dengue por conta dos altos números de pessoas contagiadas por conta desse vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, que agora também transmite aí não só o Aedes, mas também o Zika vírus e também a chikunguniana.